Eu sou da Hada de Plano e também da Mauta Viva O preço vou aumentar porque tem gente que vai comprar Eu sou Johan Sackos, não me dou a levada não Se quiser dar promoção, ou se for lá no Japão Oh oh oh, é a dança do Ciro Tanque Oh oh oh, não abarquemos o preço não Oh oh oh, é a dança do Ciro Oh oh oh, não abarquemos o preço não Eu sou o Chico Sepúlveda, papo reto eu vou falar Fique com sua moto velha, espera o preço baixou Nada disso, sou Johan Sackos, vou te pegar na saída Chico Sepúlveda, que tá queimando os braços Que tá queimando os braços Oh oh oh, é a dança do Ciro Oh oh oh, não abarquemos o preço não Pufu, pufu, a queda tem o Cufu Pufu, pufu, a queda tem o Cufu Oh oh, é a dança do Ciro O que é isso?